Olá, tudo bem? Eu sou o Adiel Nunes, eu quero cumprimentar todos vocês. A gente tem uma série de podcasts aqui na Jovem Pan Blumenau e hoje estamos estreando o podcast Oncologia na Pan com a doutora Lisiane Anzanella, que eu apresento para vocês, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, doutora Lisiane. Obrigada, eu estou muito lisonjeada pelo convite de a gente abrir esse quadro. Eu acho que é muito importante a gente fazer com a nossa comunidade, com nossos ouvintes aqui da Pan, trabalhar um conceito tão importante quanto é a gente fazer esclarecimento para a população num tema tão premente quanto nos últimos tempos é a Oncologia. Eu fico muito feliz de a gente estar começando esse quadro aqui na Pan. A gente hoje escolheu um tema que é o tema sobre dietas. Eu gostaria de já começar falando sobre prevenção e essas dietas que a gente pode fazer para prevenir sobre essa doença terrível que é o câncer. Eu vou te começar colocando para você um cenário do que é hoje, em 2023, nos próximos anos, a evolução do câncer. Então, a gente viu a incidência aumentando muito nos últimos 10 a 20 anos. A gente teve uma incidência realmente meio estratosférica de pacientes portadores de câncer. E aí, vários estudos começaram a surgir no sentido de identificar, mas por que que essa incidência está tão alta nos últimos tempos? E o que a gente percebe é, claro, o envelhecimento da população, não tenho dúvida nenhuma de que é um dos fatores. O abuso das pessoas também nessa alteração que está acontecendo com o ambiente, a poluição ambiental, o tipo de vida que as pessoas levam, a correria do dia a dia, a falta de tempo, os trabalhos estressantes. E essa falta de tempo, essa correria, faz com que as pessoas tenham menos tempo para cuidar da sua saúde, para cuidar do que faz parte, digamos assim, do cuidado individual de cada um. E um deles é a alimentação. A alimentação é muito importante. Todo mundo deveria parar, pelo menos, para ter 3 a 4 refeições adequadas por dia. E a gente sabe que na correria as pessoas têm menos tempo para fazer esse tipo de cuidado e elas estão procurando dietas prontas, dietas industrializadas, alimentos processados, que são mais rápidos de fazer. Você usa o teu micro-ondas, você come em qualquer lugar, você abre lá a sua batatinha, a sua coisa pronta. E se viu que essa mudança de hábitos nos últimos 50 anos da população, ela teve um acompanhamento dessa escalada da incidência do câncer. Então, é isso que a gente começou a estudar e os estudiosos no assunto, vários pesquisadores, começaram a trabalhar de ver nas populações com câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de pele, tipo melanoma. Quais são os fatores hoje que são comuns a esse aumento dessa incidência? E se viu que a dieta, que a gente vai conversar agora, tem um fator preponderante nesses pacientes que têm maior incidência dessas doenças. Doutora, então vamos começar a falar dos alimentos bons para a dieta. Que alimentos seriam esses? Eu te diria assim, você já ouvi falar de uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo? Então, a dieta do Mediterrâneo é dieta de populações que são idosas, que vivem até mais de 100 anos. Você já deve ter visto das, eu chamo de comunidades blue eyes, ou blue comunidades, ou comunidades azuis que eles falam, ou áreas azuis. São comunidades que se viu que eles têm uma dieta que a gente diz assim, a dieta divina, vinda de Deus. Então, dizem assim, tudo que vem da natureza é bom, diretamente da natureza. Todo tipo de frutas, verduras, legumes. Tudo que é da natureza, tudo que Deus fez e que está disponível na natureza é muito bom. Tudo que o homem fez, os alimentos estão industrializados, não são bons. Então, a gente sabe que os alimentos processados, como presunto, salsicha, presuntada, aqueles peitos de peruça, as coisas todas que são defumadas, são nível 1 de incidência de câncer provada hoje. Então, no mesmo nível de tabagismo, no mesmo nível de comidas gordurosas, frituras, a carne feita em altas temperaturas, então, estão todas no nível dos, por exemplo, metais pesados, então, esses alimentos, agora o açúcar, o açúcar refinado, então, são todos alimentos hoje considerados altamente, digamos, iniciadores de processos cancerígenos. Muito bem. Bem, doutor, a gente fala dos alimentos naturais, que são os bons, e agora queria falar sobre os alimentos ruins. sobre, a gente fala sobre, até o próprio miojo, aquele Nissin, né, e a gente vê muita gente falando sobre esses alimentos processados, mas hoje todo mundo virou especialista. Você abre seu Instagram, você começa a ver ali no Instagram, todo mundo indicando uma receita, indicando outra, e isso pode complicar ainda mais, né? Eu te diria assim, quando a gente fala que tudo que vem da natureza é bom, então, a gente sabe que legumes, verduras e as frutas são maravilhamente boas. A Sociedade Americana de Combate ao Câncer, ela recomenda que as pessoas façam 5 a 6 refeições por dia, que nessas 5 a 6 refeições por dia, tenham porções de frutas e legumes. Esse desálise, animais, puxa, como é que eu vou colocar verdura e legumes em todas as minhas refeições? Eu diria assim, ó, de manhã você levanta e come seu ovo, come seu suco, come uma fruta, você vai tomar, por exemplo, suco de frutas, uma maçã, você vai comer banana amassada. Tem várias formas de você comer frutas, né? E até colocar o legume, por exemplo, um suco de abacaxi com uma alface, pode colocar lá dentro, ou uma rúcula. Você pode comer também, combinar também com própolis, com outras coisas que estão na natureza, né? Cúrcuma. Então, são várias coisas que você coloca ali. No meio-dia, no meio da manhã, as nossas pequenas lanches também, colocar frutas, né? Suco de frutas, suco de verduras e assim por diante. Então, legumes cozidos. Então, tem muita forma de a gente fazer as, por exemplo, as farinhas, então, integrais, pão integral. Então, tudo que é bem saudável a gente consegue colocar. E nessas refeições eles falam de pequenas quantidades. Então, a pessoa não deve se empanturrar de comida, né? Comer pequenas porções, mais vezes ao dia, para que o intestino funcione bem. A outra coisa que a gente fala é que, você já deve ter ouvido falar isso, que a gente tem uma flora intestinal, que a gente chama de microbioma intestinal, que é um novo ambiente que foi descoberto, que o intestino, ele é um fator, quando ele está saudável, porque a gente tem bactérias que mantêm o intestino funcionando bem. Essas bactérias que funcionam ali, elas ficam doentes se a gente usar comidas processadas, se a gente usar algum tipo de dieta com açúcar refinado. Tanto que a gente vê que quando a gente toma refrigerante e bebidas açucaradas, sucos açucarados, a gente fica estufado, a digestão demora, a gente já tem dor de cabeça, a gente fica com alguns sintomas, às vezes a gente tem diarreia. Então, são sintomas de que o nosso intestino não está funcionando bem. E no intestino existem os nossos sistemas imunes, as nossas células de defesa vivem ali. Então, se o nosso sistema imune do intestino está comprometido, a gente vai comprometer a nossa saúde e a nossa defesa. Então, é importante a gente diminuir açúcar, né? Então, açúcar refinado, usar açúcar das frutas, usar o açúcar natural que a gente tem em todos os alimentos. E evitar o açúcar, então, refinado. Em relação aos alimentos, então, seriam os alimentos mais naturais. Diminuir a carne vermelha, então, frango, peixe, e usar bastante legumes cozidos, legumes, frutas. Então, seria bem interessante. E aliar isso também exercícios físicos, né, doutora? Seria importante. Aí a gente pode falar uma segunda etapa só sobre exercício físico, porque a dieta, ela, digamos, precisa que a gente esteja bem em todos os sentidos. E o exercício físico é fantástico, né? Porque evita que você fique obeso. E a obesidade é um outro fator que, além da dieta fazer a pessoa ter obesidade, a obesidade é um segundo fator predisponente para doenças como câncer de mama, né? Câncer de endométrio, são vários tipos de doenças relacionadas a hormônios e que a dieta e a obesidade favorecem essas doenças. Doutora, a gente fala sobre esses alimentos que não se deve consumir, mas uma vez ou outra dá para consumir ou não? Tem que cortar totalmente da dieta? Não, eu te diria assim, ó, tudo que você faz chama hábitos. Então a gente diz assim, cigarro faz mal? Bom, você fuma todo dia, 50, 20, 30, 40 cigarros por dia faz mal. Agora, a gente vê pessoas que vão lá, fumam um charuto uma vez ou outra, toma sua bebida de água no final de semana, come a sua salsicha lá, seu cachorro quente, uma vez por semana, ou lá, uma coisa assim. Não pode ser uma coisa crônica. Uma coisa contínua na tua vida. Então eu diria assim, você pode fugir de vez em quando da tua dieta, o sábado, o domingo, tal, como a gente faz assim, agora vou, chegou o sábado, tal, o final de semana. Vou tomar meu vinho aqui, porque é o final de semana, minha cerveja. Então eu acho que sim, mas assim, durante a semana, durante o seu dia a dia, de segunda a sexta, você tentar fazer aquilo ser uma coisa rotineira, como um hábito mesmo, porque quando aquilo vira hábito, fica uma coisa prazerosa. Agora, quando fica uma coisa meio que proibida, então assim, eu vejo quando eu falo de dieta, às vezes, para os meus pacientes, eu vou conversar, eu trabalho muito com eles como dieta, e eu vou falar assim, olha, é bem importante durante o tratamento, você ter feito isso, 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 essa dieta, tal, a gente tem nutricionista na clínica, que insiste bastante com os cuidados, o que tem que comer, tal. E eles, mas eu posso comer chouriço? Sei lá, posso comer tal coisa? Aí eu digo assim, poder, você pode, mas você está me perguntando de como que você pode ter um futuro maior. Então, se a gente está pensando em 10, 20 anos, você está falando em chouriço, talvez 5 anos, então eu acho que a gente tem que pensar uma coisa mais longa. Então, se você me perguntar, se eles dizem, mas eu posso comer minha salsicha todo dia, ou 13 para o dia, tal. É uma escolha, é uma opção, então. Se a pessoa acha que pode, não tem nada que não pode. A gente tem uma coisa que chama livre-arbítrio, pode escolher qualquer coisa que você quiser comer. Mas o que está provado hoje é que pessoas que comem cronicamente, todos os dias, por exemplo, a gente tem aqui nosso povo blumenauense, né, gosto muito de nata de manhã, gosto muito de requeijão, queijinho, a cuca tem muito açúcar, tem toda essa, tem gente até que come cuca com salgado, eu como uma boa gaúcha, o tal do churrasco, feita em altas temperaturas, feita no carvão, tudo mais. É gostoso, gente, maravilhoso, eu adoro. Mas se eu comer churrasco todos os dias, feita no carvão e tudo mais, eu vou aumentar minha incidência de câncer, né, então assim, eu posso comer meu churrasco de vez em quando, eu posso comer minha cuca de vez em quando. Mas por qual motivo, doutora? Pela carne vermelha ou pela forma como é feito o churrasco? A carne vermelha e pela forma como ela é feita, as duas coisas. A carne vermelha, ela faz com que a gente tenha um sistema mais oxidante, porque a gente precisa digerir isso, e a forma como ela é feita, a gente produz uma substância chamada compostos de Mylarge. Esses compostos de Mylarge, eles fazem com que aumentem a taxa de uma substância chamada nitrosamina, e ela é cancerígena. Então, a gente tem isso comprovado, não é um C, agora a gente tem realmente comprovado de que alimentos processados e o açúcar é nível 1 de prevenção de câncer. A gente está falando sobre isso também, e me veio sobre o metabolismo. É que a gente precisa metabolizar os alimentos o mais rápido possível, né? Seria isso? Porque tem alimentos que têm um metabolismo um pouquinho mais demorado, outros mais acelerados, por isso que o alimento natural seria importante? Não, nem é muito do metabolismo. Por exemplo, quando você come carne, substâncias processadas e tudo mais, você vai fazer com que a tua digestão seja mais lenta. E a outra coisa, você vai fazer uma química no teu organismo que vai favorecer a, digamos, produção de substâncias do teu intestino que não são boas para manter a flora intestinal adequada, porque você tem bactérias que vivem ali, que são importantes para a gente absorver nossos alimentos e tudo mais. E eles podem produzir substâncias e fazer mutações gênicas. E hoje a gente conhece muito da biologia molecular de que o que você come vai ser, vai nutrir tuas células. E se tuas células, então é como se você tivesse, vamos supor, soldados, que estão ali para te defender e que você não deixe eles trabalhar direito, não estão deixando o ambiente adequado para eles poderem trabalhar. Vamos supor, um ambiente de fumaça, o policial não vai enxergar os bandidos, um ambiente não bom para o nosso sistema de defesa trabalhar. Então, se o nosso sistema de defesa está trabalhando inadequadamente, a gente vai ajudar os bandidos a eles tomarem conta dali. Então, eu sempre digo assim, câncer não é um bicho de sete cabeças. Você não pega câncer. Por exemplo, eu não posso pegar câncer do ambiente porque eu tomei essa água, eu tomei um refrigerante, eu tomei alguma coisa, eu vou pegar o câncer. Não. Essa substância, isso que eu estou fazendo, esse ambiente onde eu estou vivendo, ele vai predispor para que eu tenha que me adaptar a esse ambiente, ou poluído, ou dieta, alguma coisa, a viver apesar de... E essas células, nossos, nossos organismos, quando eles têm que se adequar a viver nesse ambiente, ela faz mudanças. Então, eu diria assim, que é quase como uma fábrica de camisetas, onde você tem que fazer camisetas num ambiente não adequado, e a camiseta é costurada errada, pintada errada, bordada errada, e aquela linha de produção vai toda errada. E aí, depois, para você consertar, eu te pergunto assim, você tem uma fábrica, a tua fábrica pintou camiseta errada, costurou errado, você vendeu essas camisetas, e essas camisetas já estão distribuídas em todas as lojas. Daí, eu te pergunto assim, descobrimos que deu uma falha na nossa fábrica, como é que se juntam as camisetas todas de volta para trazer de volta para a fábrica? E é bem complicado, né? É bem complicado. Então, eu acho que é melhor a gente deixar a nossa fábrica funcionando bem direitinha, bem azeitadinha, tal. Cinco refeições por dia. Cinco refeições por dia, pequenas porções, rica em frutas, legumes, todos os alimentos que Deus nos deu, que tem disponível na natureza, são maravilhosos. Alimentos que a gente que faz industrializados não são bons. Diminuiu um pouquinho o álcool. O álcool diminuiu o álcool. Então, a gente fala de gorduras, frituras, os embutidos, os alimentos processados, alimentos mais naturais, mais integrais. Mas a gordurinha da carne é o mais gostoso, doutora? Você sabe que teve uma coisa interessante que as pessoas me perguntam. Lisiane, e aquela dieta cetogênica, você lembra? A dieta doutora Atkins, que as pessoas falavam. Bom, eu não lembro como que é essa dieta. Era uma dieta que você comia altas taxas de gordura e tirava os carboidratos. Você comia muita gordura, fritura e um monte de coisa, né? E se viu que essa dieta, ela tinha um certo poder de ajudar em alguns tipos de doença, né? Mas no frigir dos ovos, todas elas não eram tão boas assim. Porque as pessoas comiam e tinham um risco de aumentar colesterol, aumentavam outros fatores aí, né? Então, o que a gente sabe também, outra coisa que me perguntam muito, Adiel, é... Lisiane, mas e essa dieta da jejum intermitente? Você escuta muito o pessoal dizendo... Eu já ouvi falar também. Ah, jejum intermitente é bom deixar o nosso organismo 24 horas, fazer um dia sem se alimentar e tal. Então, se viu em cobaias, em ratos, se viu que esse jejum intermitente, então você comer menos quantidade e ficar em período de 16, 18 horas sem se alimentar, parece que ele favorece a pessoa ter uma melhora no teu sistema imune. Mas em pessoas, ainda está muito jovem essa investigação com coisas de câncer também. Será que pacientes que estão em tratamento de câncer, eles devem fazer essa dieta ou não? Então, ainda tem muitos estudos. O que a gente já sabe que, por exemplo, imunoterapia, a gente não deve estar se alimentando com esses alimentos, né? Quem está tratando. E você tem escutado muito que o tratamento de câncer hoje tem evoluído muito para imunoterapia. Então, a imunoterapia, a gente sabe que tem que cuidar muito da dieta. Então, que a dieta, ela é bem importante, os alimentos processados, industrializados, realmente estão fora. E diminuir o número de antibióticos também, que estragam a nossa flora, para imunoterapia também é ruim. As pessoas sempre sabem assim, não sei se você sabe, Adiel, a diferença entre quimioterapia e imunoterapia. Eu gostaria que explicasse para você. Posso explicar para você, então, assim, a quimioterapia é como se você tivesse um bandido, você pega e mata o bandido mesmo, né? E a imunoterapia, você dá mais armas, mais poder para o teu policial ficar forte o suficiente para poder atuar matando os bandidos. Então, mais ou menos assim. A quimioterapia, você acaba matando todo mundo, né? É realmente uma matança geral. E a outra, você fortalece o sistema para ele mesmo atuar, então, diminuindo, digamos, a taxa de doença. Então, é bem interessante a maneira como a gente está hoje reconhecendo a imunoterapia e qual o cuidado da dieta com a imunoterapia que a gente tem que fazer. Então, é importante isso. É importante. Doutora, esses nossos soldadinhos, eles se alimentam, então, a gente tem que alimentá-los e não matá-los, né? E não proibí-los de fazer o seu trabalho. Eles se alimentam dos alimentos naturais. É, eu sempre comento que, às vezes, pode ser muito duro você chegar com um diagnóstico de câncer, né? Num consultório. E aí, quando você chega, eu digo assim, olha, você está proibido de comer isso, você está proibido de comer aquilo, você está proibido de comer aquilo outro. E essa dieta é melhor, essa dieta é aquela, mas, puxa, eu já estou com uma doença grave. Muitas vezes, um paciente que, às vezes, a gente não vai curá-lo, a gente vai aumentar a taxa de sobrevida dele. Ele vai viver mais um ano, dois, ou três, ou quatro. Vai tratar aquela doença como se fosse uma doença crônica. E, mesmo assim, você vai tirar o meu prazer de comer, porque é gostoso. Vem cá, tomar um refrigerante, comer um docinho, né? E comer a sua gordurinha, a sua fritura, não estou dizendo que não é bom. Eu não sou aqui da apologia de dizer que isso é ruim, isso é maravilhoso. Mas você já viu uma árvore de quindim? Você já viu uma árvore de chocolate? Não, né? Então, a gente sabe que o natural é a gente ter uma alimentação mais saudável. Mas eu posso comer um quindim? Posso. Eu posso comer um chocolate? Posso. Então, assim, a gente pode se alimentar dessas coisas gostosas, mas não cronicamente, não todo dia, como sendo aquela coisa do prazer. De vez em quando eu vou para o cinema, vou comer aquela minha pipoca, meu refrigerante, eu vou sair com os amigos no final de semana, então eu vou comer isso, tomar aquilo e tal. Mas não é uma coisa do todo dia, porque você lá na frente vai ver. Então, é, por exemplo, mulheres também que chegam para mim com câncer, e aí de pele, por exemplo, e tomaram sol a vida toda até os 30. Aí chega os 35, começa a ruga, assim, não, agora não vou mais tomar sol, porque não quero mais ter rugas, eu quero ficar bem. Só que ela já fez o estrago naquele período ali. Dos 17 até os 40, ela pegou sol inadvertidamente, sem proteção, sem nada. Não adianta mais você proteger depois dos 40, porque o sol que você tomou ali, lá ele já vai ser predisponente para aquela doença. Então, eu acho que a gente tem que fazer assim, mudar hábitos e saber que a gente está fazendo uma coisa visando o futuro. Então, se você está visando o futuro, você já quer viver bem lá. A gente está vivendo hoje até quanto? 90, 100 anos? Então, eu tenho 60, então eu tenho mais 30, 40 anos para viver. É bastante tempo para você conseguir ter uma vida legal. Eu vejo, assim, idosos com problemas, outros não só o câncer, mas doenças cardíacas, doenças coronárias, diabetes, hipertensão. Também é ter uma vida ruim, problemas articulares, obesidade, diminuir a nossa mobilidade e tudo mais. Então, eu acho que é legal a gente pensar numa dieta não só preventiva, mas também a gente pensando num futuro que as pessoas mais magras, elas vivem mais que as obesas. Mas essa correria faz com que as pessoas consumam esses alimentos processados, esses alimentos prontos, né, doutora? É, mas eu vou te dizer assim, hoje em dia a gente não tem mais desculpa, né, Adiel? Sabe por quê? Porque hoje a gente tem entrega, né? Eu quero fazer propaganda, mas vamos dizer vários setores de entrega, né? Eu vou ficar dizendo quais são os que entregam comida. E você vai lá e vê, comidas saudáveis, comidas de todo tipo, você tem disponível hoje, né? A gente pode pegar pequenos, eu tenho vários amigos médicos, então, que eles vão para o trabalho, por exemplo, anestesistas, eu conheço, que levam já suas marmitas prontas de casa. E você também tem marmitas que você encomenda, você compra. Ah, mas ele dizia, isso é caro. Não, realmente, é caro. Mas se você está fazendo atuação, você pode cozinhar em casa, deixar tudo prontinho, leva lá no trabalho, tem geladeira. A maioria dos trabalhos tem geladeira, tem fornos que você pode aquecer a sua comida. Então, a gente tem como fazer um arroz integral, pode fazer um feijãozinho, a gente pode colocar nosso legume, colocar nossa frutinha, né? Eu acho que uma coisa que muitas pessoas me falam é assim, a disciplina é uma coisa ruim, né, Adiel? Normalmente, a gente acha que disciplinar é aquela coisa negativa. Mas quando a gente olha para a vida da gente, todos os períodos que a gente se disciplinou mais são os períodos de maior liberdade do ser humano. Porque a disciplina, ela faz com que você tenha mais tempo para você e você realmente perceba a importância do teu tempo, de como você administra isso. Então, eu acho que disciplinar nosso tempo, disciplinar nosso alimento, disciplinar nossa vida, ela lá na frente, a gente vai colher muitos frutos bons. Mas eu vejo a doutora Lisiane Anzanello com muita correria no dia a dia. Por isso que eu perguntei, que eu fiz essa pergunta. Como que é a sua alimentação? O que a senhora faz no dia a dia? É a senhora mesmo que prepara esses alimentos? Não, eu sou bem conhecida porque no meu Instagram eu sempre coloco a minha dieta e fotografo o que eu estou comendo, né? Quem me conhece, agora eu vou fazer uma propagandinha aqui do restaurante lá, Sabor Imperial. Como ele fica bem pertinho do meu hospital e da minha clínica, geralmente eu dou uma corridinha lá e vou amussar lá, né? E o meu almoço lá é muito bonito, é muito colorido. Eu como muitos legumes, muitos legumes, né? Então, eu como... Eu até brinco no Instagram e boto assim, fotografo o meu prato e aí eu pergunto para as pessoas assim, adivinem o que tem no prato? Geralmente tem mais de 15, 20 ingredientes. Eu disse, como assim 15, 20 ingredientes? Daí tem alface, brócolis, rúcula, couve-flor, ervilha, tudo que você imaginar. Daí tem milhares de ingredientes ali, todos naturais, né? Então, assim, sou bem conhecida lá que o meu prato é bem bonito. Não é... Não como pouco não, como bastante, mas muito legume, muita verdura. Eles sempre colocam uma proteína, alguma coisa. Eu gosto muito de peixes e lá tem peixe. Então, eu sempre faço um mix assim, né? Eles também têm língua, eu adoro, né? Então, tem algumas coisas, então, assim, que pegam algum alimento ali, mas a base é legumes. A base é legumes. Muito bem. Para a gente encerrar, então, esse primeiro podcast aqui, falando sobre dietas com a doutora Lisiane Zanello. Gostaria, então, que a senhora reforçasse esse cuidado com a alimentação das pessoas. É, então, eu sempre... Vamos falar um pouquinho assim, ó. A alimentação é o nosso combustível, né, Adiel? Ninguém fica sem se alimentar. Então, quando a gente pensar na alimentação, pensem assim, que o que seria bom que vai me dar prazer e tudo mais, né? E pensar assim, o prazer é no futuro, não imediato, né? Então, sempre quando a gente fizer visão de o que eu vou comer, porque tem coisas maravilhosas, gostosas, a gente não diz que as coisas são ruins. Então, quando a pessoa olhar, realmente ela pensar no futuro. Se ver no futuro e aí ela conseguir imaginar aquele prato bonito, colorido, com muitos legumes, muitas verduras, né? Então, tudo que for de Deus, tudo que tiver na natureza, tudo que for, coma, que é saudável, né? Então, vamos deixar essa coisa assim. Coma, faça bastante atividade física, tome bastante líquido, né? Então, isso é importante. Evitar, então, refrigerantes, carnes processadas, presunto, presuntada, salchichas, então, todas as coisas que sejam cozidas em altas temperaturas, são essas, né, de diminuir carne, de unir o açúcar refinado. Então, se a pessoa já fizer um pouquinho disso na vida dela, já vai estar de bom tamanho. Muito bem, encerramos aqui. Então, esse primeiro podcast falando sobre oncologia, oncologia na pan, mas falando hoje especificamente sobre dietas.